O bando chegou em Pameri por volta de uma e meia da madrugada. A cidade fica a cerca de 180 quilômetros de Goiânia. O circuito interno de um dos bancos que foram explodidos mostra eles quebrando a porta de vidro. O sistema de segurança do banco é acionado automaticamente. Depois, um homem entra com uma lanterna e arromba o caixa eletrônico. Outros dois bancos e uma agência dos Correios foram invadidos pelos criminosos. Como os criminosos não conseguiram a quantidade de dinheiro que queriam, também roubaram uma loja de joias em Pameri. Está assaltando o banco. Nossa, só as rajadas. Olha lá. Nossa. Moradores disseram que os bandidos ficaram por cerca de 40 minutos na cidade. Eles estavam fortemente armados com fuzis e deram vários tiros para cima na intenção de amedrontar a população. Antes de deixar em Pameri, os assaltantes tomaram algumas atitudes para dificultar a ação dos policiais. Uma caminhonete foi queimada pelos ladrões em uma das estradas que cortam em Pameri, a GO 330. Além disso, pregos foram jogados na pista. O trabalho investigativo da Polícia Civil tem sido primoroso. Tem conseguido identificar e prender esses criminosos. Nós tivemos só este ano quatro ou cinco confrontos em que muitos desses criminosos vieram a confrontar com a Polícia Militar, com as polícias. E as polícias conseguiram inibir a ações deles. Após o crime, forças policiais foram mandadas para a Ipameri e estão buscando pistas para prender os ladrões. Segundo a polícia, pelo menos 11 homens faziam parte da quadrilha e eles teriam vindo de Minas Gerais. Eles então viram que é mais seguro sair do seu estado, assaltar numa pequena agência, numa pequena cidade, fronteiriça e voltar para o seu estado, do que assaltar, por exemplo, numa Goiânia, numa Aparecida ou em Anápolis. Até agora, ninguém foi preso. Nós já estamos com várias pistas sendo seguidas. A Polícia Técnico-Científica imediatamente se dirigiu ao local onde já se encontrava uma polícia militar. A Polícia Civil, enfim, estamos tomando todas as providências para elucidar esse crime, para evitar outros.